Opa, vem cá, quer aprender os 5 erros, é isso mesmo, os 5 erros que todo concurseiro comete na prova do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender os 5 erros mais comuns que todo concurseiro comete no Banco do Brasil. Marcão, manda a bala aí, quais seriam esses erros para eu evitar no dia da prova do Banco do Brasil? Vamos lá, primeiro erro, não dominar a matemática básica. Então é de suma importância que você domine a matemática básica, é aquela máxima na vida. Às vezes temos que dar o quê? Tem que dar o quê? Um passo atrás para você poder dar vários passos à frente. A vida é assim, tem que andar um pouquinho para trás para poder decolar, para poder andar vários à frente. Então, primeira coisa, cara, primeiro erro é não dominar a matemática básica. Segundo erro, segundo erro, é não acreditar no método MPP. É isso mesmo, não acreditar no método MPP e insistir no método tradicional. que te enche de teoria e, cara, não te ensina nenhum macete, não tem nada de prática. É você insistir nesses vídeos meia bomba aí do YouTube. É ficar aqui no matemática para passar. É acreditar no método e ir até o final com a gente. Legal? Então, primeiro, se diga nisso, cara. Acredita no método MPP, porque o método MPP é o método que vai te aprovar. Terceiro erro, muito comum. Entender que errar faz parte do aprendizado, ainda mais no início. Você vai errar, cara. Levanta e anda e segue, cara, porque você vai errar muito. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Então, você tem que ter esse discernimento. Entender que errar faz parte do aprendizado. Quarto erro, não praticar exercícios da banca organizadora do concurso. Então, isso é um erro muito grave, você não praticar exercícios da banca organizadora do concurso. E o quinto erro é não entender que seu maior inimigo é você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Legal? Então, esses são os cinco erros que todo concurseiro comete no concurso do Banco do Brasil. Mas, Marcão, como evitar esses erros? É possível evitar esses erros, Marcão? Com certeza. É totalmente possível. Desde que você siga a tria de domésticos do MPP. Desde que você acredite e siga a tria de domésticos do MPP. Com a tria de domésticos do MPP, você vai aprender a interpretar através do método 250. Vai aprender a resolver as questões através da técnica R. E eu sempre brinco com os alunos. Através da técnica 2080, você vai aprender mais na prática do que na teoria. É a terceira técnica do MPP, do método MPP, que é a cereja do bolo. Aprender mais na prática do que na teoria. E pode ter certeza, seguindo a tríade, você vai chegar na tão sonhada aprovação como o nosso aluno Igor chegou. Esse cara chegou. Ele insistiu e conseguiu a tão sonhada aprovação. Olha que legal. Fala família, gostaria de prestar os meus agradecimentos ao Marcão e Renato. Após a grande frustração na prova do BB23, não era nosso aluno, em que acertei 3 de 10, decidi comprar o curso e começar do zero. Aí tudo mudou. Ele comprou, investiu, tudo mudou. Olha o que aconteceu. A partir daí, tive o resultado expressivo na caixa. 5 de 5 em financeira e 4 de 5 em probabilidade e estatística. As questões que antes pareciam um mistério, ficaram possíveis de responder apenas seguindo o método de vocês. Durante as questões, eu repetia para mim, apenas siga o método. Deu muito certo. Parabéns a toda a equipe. Vocês são os melhores. Igor dos Santos, aluno. Do método MPP. Então, quer ter o mesmo resultado do Igor? Cara, siga o método MPP. Então, vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai aprender na prática e vai atender, porque estamos aprovando milhares e milhares de alunos em todo o Brasil. Vamos lá. Sem quiri-quiri corococó. Primeira questãozinha na tela. E você agora vai vivenciar na prática o método MPP. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método, que é o método 250, ou método das marcações. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, utilizamos o método 250. E o método 250 funciona assim. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250. Vamos embora. Um homem possui 800 reais e uma mulher 900. Ambos investem seu capital a uma mesma taxa de juros compostos e ao mês. Decorrido os quatro meses, o homem obtém a mesma quantia de dinheiro, ou seja, o mesmo montante de dinheiro, que a mulher obteve no segundo mês de aplicação. Utilizando raiz de 2 como 1.4, qual é aproximadamente o valor da taxa aí? Então, vamos lá, família. Primeira coisa é o modelo. Coloca aí no bate-papo, que era a sua participação. É juros simples ou juros compostos? Qual é o modelo de capitalização? É o simples ou o composto? É o juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão. É os juros compostos. O modelo aplicado aqui é os juros compostos. Beleza. Palavra mágica apareceu aqui. Há uma mesma taxa de juros compostos e ao mês. Então, é juros compostos. E o que ele quer saber nessa questão? Qual foi a taxa implementada nessas aplicações aí? Então, já interpretei. Já sei o modelo e já sei o que o problema está pedindo. Então, já tenho aí pelo menos metade da questão. Por isso que o nome é método dos 50. Só em interpretar, você já tem pelo menos metade da questão. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Falamos que a segunda técnica é uma doutrina. Estudar, revisar. Estudar, revisar. Então, dentro do curso do Banco do Brasil, você vai ser aquele aluno resiliente. Você vai estudar, revisar. Estudar, revisar. Então, você já vai saber o comando. Pô, probleminha de juros compostos pedindo a taxa, tem que usar a fórmula. Você não vai inventar. Você vai seguir o método. Tem que usar a fórmula. Pô, Marcão, e qual é a fórmula dos juros compostos? Essa daqui, ó. Pelo método MPP, essa daqui, ó. Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Quem é o fator? Aí entra o método MPP, ó. É 100 mais a taxa e volta duas casas. Pô, Marcão, que parada é essa? Vamos lá. Olhando aqui a questão, né? Temos ali o homem e a mulher, não é isso? Investimento do homem. Vamos lá. Investimento do homem. Vou chamar de MH. Montante do homem. Qual seria o montante do homem? Seria o capital investido, 800, vezes o fator. Como eu não tenho a taxa, né? Eu vou colocar em função do F. Vou colocar em função de F, vezes o fator. Elevado ao tempo. Qual foi o investimento do homem? 4. Ficou 4 meses investido. Então, vai ser F elevado a 4. Agora, vamos lá. Montante acumulado da mulher. Vai ser o capital, 900, vezes o fator elevado a 2. Porque ela investiu durante 2 meses. É isso? Ele falou que o investimento do homem em 4 meses equivale ao investimento da mulher em 2. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas fórmulas. Por quê? O investimento do homem em 4 é igual ao investimento da mulher em 2. Então, matematicamente falando, teríamos isso daqui. 800 vezes F elevado a 4 é igual a 900 vezes F elevado a 2. Aí vai ficar F sobre 4. Glita de um lado o número do outro, né? Sobre F sobre 2 é igual a 900 dividido por 800. No talento, vou passar o facão nesses zeros aqui. Tchuc, 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 vai ficar ali. Potências de mesma base. Olha a matemática básica. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 2 vai dar 2. Isso é igual a 9 oitavos. Ó, matemática básica. F vai ser igual a raiz quadrada de 9 oitavos. Bom, qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 8? 2 raiz de 2, ó. Matemática básica. Olha aí a matemática básica. Agora eu vou brincar com aquilo ali, ó. F vai ser igual a 3 sobre 2 vezes 1.4. Porque a raiz de 2, ó, equivale a 1.4. F vai ser igual a 3 divididos por 2,8. Que é a mesma coisa que 30 divididos por 28. Vírgula embaixo, zero em cima. 30 divididos por 28 vai dar aproximadamente 1.071. Só que esse é o fator. Esse é o fator. Só que eu não quero o fator. Eu quero a taxa. Então, bisu, a taxa é sempre o fator menos 1. Então, vai ser 1.071 menos 1. E vai dar 0.071 que é a mesma coisa que 7,1%. Então, olhando ali, gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Para achar a forma percentual, é só voltar duas casas. Beleza? Então, esse é o valor da taxa. Legal? Então, qual é a ideia do problema? O investimento do homem em 4 meses é igual ao investimento da mulher em 2 meses. É isso que o problema está falando. E ambos os investimentos ficaram sobre a mesma, foram influenciados, podemos dizer assim, pela mesma taxa. incidiram em cima da mesma taxa. A taxa aí. Tanto do homem quanto da mulher. Beleza? Então, gabarito, letra D. Vamos lá. Próxima questãozinha. Vamos lá. Para cima dele, só o Necta. Isso vai cair na prova. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Marta decidiu financiar um veículo. O valor do financiamento foi de R$ 24 mil. Para isso, o banco ofereceu uma taxa de juros de 3% ao mês, a qual foi aceita. O prazo do financiamento de Marta é de 12 parcelas mensais, considerando o sistema de amortização constante, tabela SAC, com base nas informações, assina lá a alternativa que tem o valor exato da terceira prestação. Então, questão muito batida. Vamos lá. Qual é o modelo? Tabela SAC ou tabela PRAIS? Pô, Marcão, tabela SAC. Tabela SAC. Pô, Marcão, está à vontade, hein? É isso aí. Estou à vontade. Ó, técnica R. Como resolver? Aí, para resolver uma questão de tabela SAC, tem que seguir uma receita, né, de bolo. Vamos lá. Primeira coisa, né, que você tem que calcular na tabela SAC é a amortização. Por quê? Na tabela SAC as amortizações são constantes. Então, como é que eu encontro a amortização? A amortização é o valor da dívida dividido pelo número de parcelas. Então, vai ser 24 mil, ó, beautiful. Dividido por quanto? Por 12. Zero trauma. 24 mil divididos por 12 vai dar 2 mil. Então, esse é o valor da amortização. Legal? Esse é o valor da amortização. Qual é o próximo passo? É achar os juros pagos na primeira prestação. Essa é a receitinha de bolo. Qual é o juros pagos na primeira prestação? Juros é taxa vezes o saldo devedor. Então, como é que eu encontro os juros? É a taxa vezes o saldo devedor. Então, vai ser 3% de 24 mil. Como é que eu acho 3% de 24 mil? Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. 240 vezes 3 vai dar 720. Pô, se eu tenho a amortização e os juros, eu tenho a prestação. Então, valor pago na primeira prestação. Quem é a prestação? É os juros mais a amortização. Então, vai ser 720 mais 2 mil. Isso aí vai dar 2.720. Só que as prestações e os juros na tabela SAC, elas são decrescentes e formam uma PA. Então, aí eu amarro o problema. Por quê? Se eu tenho a primeira, eu consigo encontrar qualquer uma. Ó, fórmula da PA. Por exemplo, P5. Se eu quero calcular a quinta prestação, vai seguir uma lógica. Quem é o P5? É o P1 menos 4R. Por que 4R? Porque 5 menos 1 vai dar 4. Seguindo essa lógica matemática, eu consigo encontrar qualquer uma. Ó, P20. Vigésima prestação, um exemplo. Só que vai até 12, né? Para não extrapolar, vai até 12. Então, deixa eu pegar aqui os dados do problema. Para não extrapolar. P12. Quem seria P12? Seria P1 menos 11R. Por que 11R? Porque 12 menos 1 vai dar 11. Então, pela lógica, quem seria P3? Que é a pergunta do problema. A terceira prestação, a fórmula da terceira prestação, seria P1 menos 2R. Por quê? Porque 3 menos 1 vai dar 2. Acabou. Então, para matar o problema, falta encontrar a razão. Quem é a razão? É a taxa vezes a amortização. Então, vai ser 3% de 2.000. Quer achar a razão da P.A.? Taxa vezes a amortização. Então, 3% de 2.000. Corta dois zeros, ó. Tchuc, tchuc. E multiplica o que sobrou. Então, 3 vezes 20 vai dar 60. Então, amarrando aqui, ó, vai ficar P1, que é 2.720, menos 2 vezes 60. 2.720 menos 120. Ó, bingo, hein? Isso aí vai dar quanto? 2.720 menos 120. Isso aí vai dar 2.600. Então, olhando ali, ó, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Maravilha? Então, é só seguir a receitinha de bolo para você decolar em probleminhas de tabela saque. Quem está curtindo a aula, dá um grito aí, ó. Eu! E, claro, né, aproveita aí esse tempinho para você baixar o material, tá? O Leonan já colocou aí, mas a galera, às vezes, não baixa o material. Então, é importante que você baixe o material para você não perder nenhum detalhe da nossa aula. Legal? Então, baixe o material. E fica até o final da aula porque eu tenho um convite, né? Eu tenho aqui uma agradável surpresa para você. Amanhã é dia de Black Friday antecipada aqui no Matemática para Passar. Isso mesmo, Black Friday antecipada. É isso aí, é um desconto surreal. Não é descontinho de 5, 10, 15, 20%, não. É um desconto surreal. Qualquer curso do site, tá? Qualquer curso do site que você for comprar vai estar na Black Friday antecipada. Mas, para participar dessa Black Friday, você tem que estar no grupo do WhatsApp, tá? Então, entra aí no grupo. O Leonan vai colocar aí o link. Entra no grupo porque é muito importante, tá? Que você esteja no grupo para você participar da Black Friday antecipada. Se você não estiver no grupo, você não vai ter acesso às vantagens dessa Black. Então, entra no grupo porque amanhã é o grande dia. Daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes, mas já estou antecipando, tá? Cupons limitados. Então, só a galera que estiver no grupo VIP vai ter acesso a tudo isso, a essas vantagens. Depois, não adianta. Se você entrar para comprar lá no site, você não vai conseguir. Legal? Então, entra aí, aproveita porque amanhã é o grande dia. Beleza? Tamo junto? Então, é isso. Vamos lá. Para cima deles, ó. Próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Patrícia e Adriana possuem capitais diferentes. E fizeram, no mesmo instante, aplicações sobre o regime de juros compostos. Patrícia possui um capital de 40 mil. Eu, aplicou sob a taxa de 22% ao ano. Adriana possui um capital de 8 mil e aplicou com a taxa de 26. Sendo assim, qual será o tempo ter em anos necessário para que o montante acumulado de Adriana seja igual ao montante acumulado de Patrícia? Legal. Considere Ln como logaritmo natural. Vamos lá. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos. Juros compostos. Técnica R. Como resolver? Para achar o tempo, sem enrolação, tá? Tem que usar a fórmula. Lembra lá da taxa, a primeira questão? Então, mesma coisa. Tem que usar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital, vezes o fator elevado ao tempo. Quem é o fator? É 100 mais a taxa e volta duas casas. Lembra? Agora a gente vai usar essa formulazinha aqui, porque ele deu a taxa. Vamos lá. Montante gerado pela Patrícia. MP. Montante Patrícia. É o capital 40. Mais o fator. Qual é o fator? Vai ser 100 mais 22. 100 mais 22. Quanto é que vale 100 mais? Fator. Fator da Patrícia. 100 mais 22. Vai dar 122. É 100 mais a taxa e volta o quê? Duas casas. Então, vai ficar 1.22. Eu deixo para passar para o decimal no final. Então, você vai somar 100 mais a taxa e depois vai voltar duas casas. Então, 100 mais 22. 122. Voltando duas casas. 1.22. Aí, vamos lá. Montante da Adriana. Vai ser o capital da Adriana. 8 mil. Vezes o fator. Qual é o fator? Vai ser 100 mais a taxa. 100 mais a taxa vai dar 124. Voltando duas casas. Voltando duas casas. 1.24. Elevado a quanto? A T. Agora, que são elas. O que você vai fazer? Você vai igualar. Ele não quer saber o tempo necessário para o montante das duas serem o quê? Iguais? Então, vai ficar aqui. 40 mil vezes 1.22 elevado a T tem que ser igual a 8 mil vezes 1.24 elevado a T. Número de um lado, letra do outro. Só que aqui eu já vou passar o facão nesses zeros. Vral. Vral. Vai ficar ali. 40 divididos por 8. Quanto é que dá 40 divididos por 8? Vai dar 5. Já fiz a continha. E aqui vai ficar 1.24 elevado a T. Dividido por 1.22 elevado a T. Aí entra a matemática básica. Que você não sabe. Lembra do erro? Para você evitar. Isso aí é um dos erros. Não dominar a matemática básica. Então, vai ficar aqui. 5 é igual a 1.24 sobre 1.22 elevado a T. Agora sim, eu vou tacar o log. Aí entra o macete do log. Sempre que você chegar nessa situação... Que situação, Marcão? Você olhou a resposta. Está tudo em função do logaritmo. E se depara com uma equação nesse formato, com uma igualdade, melhor dizendo, nesse formato, que não tem como você igualar as bases, uma equação exponencial que não tem como você igualar as bases, é a hora de você usar o log. Aí eu vou usar aqui o logaritmo natural, que é o sugerido. Aí eu vou tacar em ambos os lados, né? Para não alterar. Vai ficar logaritmo natural de 5 é igual a logaritmo natural desse monstrão aí. Só que aí você vai aplicar a regra do peteleco. Logaritmo com expoente, peteleco. Aplicando a regra do peteleco, ficaríamos aqui com o seguinte, T vezes log de 1.24 sobre 1.22. Aí, família, tudo lindo. T vai ser igual a logaritmo natural de 5 sobre logaritmo de 1.24 sobre 1.22. Propriedade, né? A divisão vira o quê? Subtração. Então, log de 1.24 sobre 1.22 é a mesma coisa de log na manha do gato, tá? É a mesma coisa que log natural, né? De 1.24 menos log natural de 1.22. Então, olhando ali as opções, Qual seria o gabarito? Coloca aí no chat, por favor. Qual seria o gabarito? Olhando as opções. Seria a letra B de Beleza, Marcão. Eu entendi essa bagaça. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para o Banco do Brasil. E se você quer fazer parte da família e estava esperando a Black Friday, Chegou o grande dia. É isso aí. Black Friday antecipada. Maior desconto do ano em todos os cursos. É isso mesmo. Tá? Mas para você participar, apenas no grupo VIP do WhatsApp. Tem que entrar no grupo VIP, senão você não vai conseguir. Tá? Vai rolar amanhã, sexta-feira, dia 22, das 10 da manhã às 10 da noite, Ou até durarem os cupons, as vagas que nós liberamos. Então, entra lá, já compra, Para você garantir o maior desconto do ano, Na Black Friday antecipada que preparamos para você. Você pediu, nós atendemos. A Leonel está colocando aí o link do grupo novamente. E vamos que vamos, porque é amanhã. Amanhã é o grande dia. Beleza? Show de bola? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E, cara, é isso aí. A mensagem, né? Do que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você Onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você Onde deseja chegar. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você Onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Um abraço. Valeu.